Eu gostaria de dar uma olhadinha no meu tinder, sabe que você pode me emprestar o celular um pouquinho aí, por favor, tinder? Eu vou emprestar o tinder pra você, fica tranquilo, tranquilo. Essa sim, essa não, tira o olho, rapaz, tira o olho da minha olha, essa sim, tira, tá palpite não, rapaz, tá palpite, tá palpite não, rapaz, que eu tô aqui com ele, meu Deus, tira o dedo, rapaz, é mais chato, que essa aqui não? E aí